Para de me bater, cara! Ai, Brog! Essa aqui é a Brabuleta. Eu conheci ela num vídeo, depois a gente gravou mais vídeos juntos, inclusive esse aqui. E é que vocês não param mais de falar dela em todas as minhas redes sociais. Então, tá aqui. Um vídeo respondendo comentários com a Brabuleta no Minecraft. Tchau! É, né? É gostoso quando é o seco bate, né? Ai, que delícia. Ai, toma. Trouxa. Idiota. Brabuleta, é o seguinte. Você tá olhando pra mim? Tô, vai. Hoje a gente vai responder as perguntas que os nossos inscritos, os nossos fãs, os nossos apreciadores mandaram pra gente. Quem é o mais bonito, mano? Eu. Não, calma aí, calma aí. Desculpa. Vai falar que você é mais bonito. É a maior fake news que o ser humano já inventou. Brangue, como eu posso dizer? Eu não vou censurar essa parte. Não, não. Eu não tô falando que você é feia. Você é bonita. Mas eu sou muito superior. Brangue, acorda-se. Você não tem... Acho que você tem tipo ele em casa, né? Não precisa ficar falando. Por isso mesmo. Você que não tem. Ai! Já te... Cala a boca. Machista. Verme. Tá, calma. Vou começar a pegar madeira aqui, que eu quero pelo menos ir pro Nether nesse vídeo aqui, mas... Ah! Deixa eu ler aqui a pergunta. Ai, Brangue, você é muito engraçado, cara. Por quê? Nada. Já disseram que os dois são parecidos? A gente não tem nada a ver. A gente não tem um porra. Ah, tá. Nossa skin tem... Não. É que eu não tô com a minha skin. Eu não tô com a minha skin, mas nossas skins... Minha skin original parece, cara. Mas a gente em si não tem porra nenhuma, Vi. É, graças a Deus eu sou muito diferente desse verme. E a minha personalidade, ela só copia mesmo. Então pode ser isso que você... É... Quem que é o chaveirinho aqui mesmo? Cara, uma frase não é... Não são uma pessoa inteira. O quê? Uma frase não forma alguém. Quem? Eu não sou chaveirinho. Te perguntou. Ai, põe no cu do seu avô. Ah! Truxa. Meu avô morreu, necrofilia é crime. Eu também! A gente é muito mal, mano. Meu avô nem morreu. Ah, os meus dois morreram, já conta pelo seu... Mentira, gente, eu tô brincando. Meme, meme, meu tio braço morreu não. Morreu. Eu não conheci nenhum dos dois. É triste, mano. Nunca vou acreditar em nada que você fala, que você é mó podre. É sério, mano. Tá bom. Nossa, que limão. Quantos reais você paga por mês pra braboleta? Então, quer falar você, Brug? Não, quem ganha dinheiro eu sei, não sou eu. Assim, suportar o Brug parece ser fácil, né? Parece tipo assim, oh, meu Deus, o Brug vai ser amiga dele. Ele é algo muito difícil e requer, assim, muita, muita, tipo, muita paciência mesmo. Então, só pela amizade, por responder ele no WhatsApp, escutar os áudios dele falando baboseira, já vai umas, assim, 500 conto fácil. Aí, às vezes, ele me obriga a gravar com ele, né? Igual ele tá fazendo agora. Aí já vai também mais um dinheirinho pro meu bolso. Essa é a pessoa mais fanfiqueira que existe. Sabe quem que enche o saco no WhatsApp? Ela. Mentira. Vocês acreditam? Ela foi na BGS viajar. Ela foi na BGS viajar. Pô, curti a viagem dela, né? Tá bom. Ela perdeu o tempo, ela parou o meio da... Pra me ligar, pra encher a porra do meu saco, pra falar comigo. Mentira, eu liguei porque ele não foi pro BGS. Porque ele é um fracassado, né? Bom, quem foi credenciado? Nem eu, nem você, porque você não foi. Mas eu fui credenciado. Não tava lá, então eu não compro. Ah, tá bom. Então se você comprar ingresso pro show do Matuí, que inclusive eu fui, muito bom. E se não for, você não teve ingresso. Para de me bater, sabe que eu tô te... Ah, sério, vou morrer, vou morrer. Sai, sai. Um hit eu morro, mano. Tá bom. Você ia abrir a boleta, vamos ficar um dia? Cara, assim, a gente ia ficar... Não, pera, isso vai sair muito estranho. Não vou falar isso. Mano, tipo assim, eu fiquei na casa do meu amigo, no dia que a gente ia se encontrar. E ela ficou lá na casa de um primo dela, tá ligado? Lá na casa... Mentira, o Bruggy tava lá na casa das primas. Ai, eu adoro as primas. Vocês pensam em fazer algo da vida ou só continuar no TikTok e no YouTube? Mano, Deus me livre. Deus me livre, trabalhar de verdade, cara. Não, eu tava falando, Deus me livre, continuar no TikTok e no YouTube. Não, 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 mas calma aí, porra. YouTube é mó trabalho, tá ligado? Tipo, mano, pensa comigo. O pedreiro, ele fica oito horas por dia no sol quente, se fudendo pra ganhar uma grana. A gente tá literalmente jogando Minecraft até agora, tá ligado? Aham, e pergunta quanto o Bruggy ganha. Hum, gente, mais do que o seu pai aí, ó, o trabalhador. Mais do que um pedreiro, eu achei que você falava isso. Eu ia, mas aí eu não quero ser cancelado também. Gente, mentira, o YouTube não me paga. Eu vou ficar calmo. Tem uns problemas aí que tá acontecendo, o YouTube não tá me pagando, velho. Verdade. Eu tô preocupado. Tá mandando em crack. Mano, como foi na BGS? Me falaram que você é desumilde e não falou com nenhum fã. Fala pra eles, Bruggy. Então, galera, o Bruggy, infelizmente, tava tendo uma overdose no dia da BGS e não pôde comparecer. Essa é a verdade. Eu fiz vídeo chamada com ele quando ele tava lá no leito do hospital. Eu tava entubado. É, gente, esse vídeo, você mandou me uma entubada. Não deu pra eu ir pra BGS? Ixi, entubado. Sai fora. É, é. Mano, você é doente. Já fez Jeff? Mano, que tipo de perguntas são essas? Cara, todo vídeo... Ah! Caô! Pior que eu não duvido, cara. Pior que eu não duvido, mano. Você tem bem a carinha mesmo. O quê? Lá no meio de 2020, pandemia vibes? Do quê? O quê? De certeza, cara. Você exala muito, Jeff, mano. Eu te conto com quem. Para. Caô. Bruggy, não. Para, para. Mano, eu vou te matar, cara. Eu vou te matar. 10 mil likes é o vaso do nome do YouTuber que ela ia falar, galera. Eu, Bruggyzindus Cria, não, nunca fiz Jeff, mano. Mentira, gente. Eu sabia que ele tava chamando. Ele tava mandando mensagem no Zap aí. Ai, tem salão de escolha. Elabora, Jeff. Isso é mentira. Isso é verdade. Vocês viram que ele ficou em silêncio. Não, não fiquei em silêncio. É que você falou um absurdo aqui. Quem cala, consente. Mano, a braboleta tem 24 anos e pega menino de 3. Quem? Você. Te perguntou. O fato é que você não nega, né? Ah, a minha marca não ouviu, né? Se corre. Você tem problema mental. Me amarra um nerdola. Um ano mais velho que eu. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 16. Já tem ideia de como vai ser o próximo vídeo do seu canal? Mano, não sei, hein, mano. Como será? Vai ser eu, Bruggyzindus Criação na Buzão. Mano, por que você só tem essas ideias, velho? Ah, cara. Você não tem uma ideia legal. Você não dá uma dentro. Hum, então a Buzão é uma fora? Próxima pergunta. Já bateu numa idosa. 3,28 da outra... O quê? Vocês têm quantos anos? Ah, mano. Eu tenho 21. E eu tenho 22. Seu cu. Bom, gente. Eu tenho 16, tá ligado? De cria. Eu também tenho 16. Seu cu. Bom, mano. Brabo, Sofia. Não. Sofia. Fala direito. Fala direito. Fala direito. Sofia Almeida. Ah, Bruggyzindus. Última pergunta aqui que eu separei. A gente já tem que responder, mano. Ai, meu Deus. Já tem, mas a gente quer... Bom, a gente esperou muito tempo pra responder isso aqui. Porque desde o primeiro vídeo que a Braboleita apareceu, que eu paguei ela pra namorar comigo, todo mundo ficou perguntando isso. Todo mundo ficou chipando. Todo mundo ficou... Ah, meu Deus. Vocês namoram, não sei o que. Vocês deviam namorar, hein? Não sei o que. Papapá. Mas sabem eles, da verdade. É, exatamente. A gente não contou. A gente não contou, tá ligado? A gente não falou nada. É, tipo, a gente sempre achou que isso fosse um negócio mais, sei lá, tipo... Privado, tá ligado? Porque a gente não tava mais por, assim... É, tipo assim, gente. Vocês têm que entender uma coisa. Não é porque a gente tá aqui quase todo dia que vocês sabem 100% do nosso dia, entendeu? Então, tem coisa que, às vezes, não acaba indo pro internet, pro YouTube, afim. E vocês não ficam sabendo, tá ligado? Tanto que ela até parou de aparecer aqui no canal, mas... Porque muita gente já tava, tipo, desconfiando muito. Uhum. E sei lá. E a gente queria fazer uma graça também, né? Pra todo mundo ficar em dúvida se realmente, né, tava acontecendo. Então, a última pessoa que eu vi que fez essa pergunta foi o Cauã Rodrigues. É, Cauã. Você vai fazer a gente assumir algo que permite uma grandiosa notícia. E ele perguntou... Vocês namoram? Mano. Então. Eu sei. Já faz o quê? Quanto tempo já foi aqueles cinco meses, véi? É. Acho que vocês ficaram um pouquinho ansiosos pra resposta. Mas a verdade é que, assim, nesses últimos cinco meses... Todo esse tempo. É. De todo mundo perguntando se a gente namorava, a resposta é pra você, gente. Eu e a Brabuleta. Eu e a Brabuleta. A gente não tá namorando. É.